Tá, eu queria viver sempre do teu lado Ser alguém a quem quisesse usar a mão Estou por ti há muito tempo apaixonado Eu contigo vivo a vida como for Quando te encontrei pela primeira vez Pegado louco que não sei o que senti Era amor, não seria melhor, talvez Pois ainda fiquei mais louco por ti Porque foi o que aconteceu, não sei dizer Já nada me importa se estivesse aqui Sei que tenho alguém a quem amar E poder ficar sempre junto a ti Tu serias o meu viver todos os dias E as noites eram lindas a teu lado Acostada no meu peito Tu sorrias cheia de amor Apaixonada Só nós dois para viver o amor sincero Só espero ser o que querias para ti Para contigo ficar o que eu quero Amor sincero Nós dois é que querias Tu serias o meu viver todos os dias E as noites eram lindas a teu lado E as noites eram lindas a teu lado Encostada no meu peito Tu sorrias cheia de amor Amor sincero Apaixonada Apaixonada Só nós dois para viver o amor sincero Só espero ser o que querias para ti Para contigo ficar o que eu quero Amor sincero Amor sincero Só nós dois para viver o amor sincero Só espero ser o que querias para ti Para contigo ficar o que eu quero Amor sincero Amor sincero Nós dois é que querias Bob Zieg, tu és demais.